A Coalizão Cidades pela Água é uma iniciativa da TNC para a proteção dos mananciais em 12 regiões metropolitanas do Brasil. Para garantir a segurança iúrica dessas 12 regiões, a TNC inicia com um plano de conservação que indicam as áreas prioritárias, definindo, por exemplo, quanto que precisa ser recuperado, quanto que precisa ser mantido, viabilizando atividades de restauração desses ambientes, de conservação das áreas existentes, permitindo uma melhor produtividade, proteção do solo e fazendo com que a água possa infiltrar na bacia hidrográfica, gerando segurança hídrica ao longo do tempo. Para isso a gente precisa do apoio do setor privado, que se engajando em uma ação coletiva, consegue fazer juntos aquilo que nenhum ator individualmente conseguiria fazer. Quando surgiu o projeto TNC, isso foi uma coisa, uma decorrência natural do que a gente já fazia ou já faz há mais de 20 anos. A gente acredita que esse projeto é mais um passo para a Ambev consolidar a estratégia dela relacionada com a água. Um dos pilares das nossas essências da marca diz respeito à responsabilidade socioambiental. Então a gente tem no nosso DNA a preocupação de cuidar bem do planeta, de cuidar bem de todas as nossas relações com o meio ambiente e com os nossos stakeholders. Coalizão é união, coalizão é sinergia e a gente tem que colaborar, a gente tem que fazer parte disso. Primeiro porque a gente tem condições de ajudar, de impactar. Nós temos 50 mil funcionários do sistema e nós temos processos internos para melhorar a eficiência de um recurso tão importante para o negócio, para o planeta e para a vida. Nós temos também 2 milhões de pessoas, 2 milhões de clientes passando todos os dias pelos nossos restaurantes. E nós temos uma cadeia de fornecimento em que eu posso exigir e nós vamos exigir que esses fornecedores também tenham o melhor e o uso racional desse recurso tão importante que é a água, que é a vida. É muito importante para a Kimberley Clark porque faz parte dos nossos valores. Nós produzimos produtos essenciais para uma vida melhor e a água é um componente muito importante para a humanidade. Na medida em que a coalizão se fortalece, haverá a possibilidade de acessar e criar mecanismos de financiamentos adicionais por meio de fontes diversas que multiplicarão o potencial impacto da iniciativa e possibilitarão sua perenidade. E esse trabalho pode ser replicado facilmente garantindo a disponibilidade de água nos reservatórios e melhorando a produção de água e a qualidade dos nossos rios e das nossas nascentes. O mais impressionante de uma coalizão como essa é ver atores que são concorrentes ferozes no mercado unindo forças na busca de uma solução conjunta para um problema que toca a todos nós. Entendemos que o momento é de unir esforços para assegurar esse recurso para gerações futuras. Estamos muito otimistas em ajudar a elevar o nível de segurança hídrica para mais de 60 milhões de brasileiros em 12 regiões metropolitanas em parceria com a TNC. Não temos dúvidas que projetos como estes demandam uma mobilização da sociedade e só alcançam sucesso com o engajamento de empresas públicas, privadas, governo e sociedade. E ao investir nessas soluções baseadas na natureza, estamos compartilhando cada vez mais valor com a sociedade. Pois os ganhos não se limitam somente a uma empresa ou outra, mas enfim a toda a população. E a participação desses sócios na coalizão Cidades pela Água é uma mola propulsora poderosíssima exatamente para impulsionar algo que é fundamental para o país. Água, segurança hídrica, desenvolvimento social e econômico. Numa região que é ao lar de 60 milhões de habitantes e com uma capacidade econômica muito importante. Com uma luz amarela piscando em termos de um risco hídrico. Com uma luz amarela piscando em termos de um risco hídrico.